Pô, eu fui moleque de condomínio, né? Eu e o Bubo, a gente era do mesmo prédio e tudo. E aí eu ouvi o Espaço Rap meio na encolha, porque eu sentia que era uma época que, beleza, eu ouvia o bagulho e falava, não é pra mim isso. Mas quando vocês chegaram, acho que cada movimento novo desses que você foi citando progressivamente, acho que foi abrindo mais, né? Sim. Quando vocês chegaram, foi a primeira vez que eu falei, pô, agora acho que tá suave, deu... Dá pra aumentar o som, né? Não, não dá pra aguentar, não, assim, de verdade. Aumentar. Ah, aumentar, agora dá pra aumentar o volume. A primeira vez que eu tive coragem de ir pra um som foi quando a Emicida lançou o Triunfo, em 2008. Eu nunca teria coragem de ir, tá ligado? Eu via meus primos, que já era mais de quebrada aí nos shows do Racionais, e eu falava, não, isso aí... Esse pá não é pra mim, né? Não é pra mim, entendeu? E aí o bagulho foi democratizando cada vez mais. O Zé que você tá falando bateu forte, assim, de lembrar. Falei, nossa, é verdade. Com a chegada de vocês, vocês trouxeram um negócio que é... Sei lá, mano, você falou, teve uns puristas mais antigos que podem ter torcido o nariz. Sim. Mas pra quem tava interessado em conhecer mais, isso foi democratização total do bagulho mesmo. Foi, né, mano? Eu acho que é que teve um bagulho de... Dos temas, né? Teve um bagulho da abrangência dos temas, né? Porque a minha escola, ela mistura as... Tipo, as gerações de fato, antiga. Então, isso envolve a geração dos Racionais, a geração da MV Bill, tá ligado? Mas também envolve a geração do Gabriel Pensador, Marcelo D2. Também envolve a geração do Kamal, do Marechal, tá ligado? Então, assim, são muitas coisas. Black Alien, tá ligado? Que é um cara que tava nas gerações antigas, mas que já trazia outros temas. Então, a gente tentava meio que misturar tudo, assim, saca? Aí tem um grupo aqui de São Paulo que foi muito importante pra nós, que era o SP Funk, que já era tipo as rimas de batalha na música, ao mesmo tempo que era as ideias de quebrada. Mas falou, mano, aqui tem um caminho, saca? Então, o bagulho, a gente sempre tentou fazer uma mistura ali, jogar no liquidificador o Mano Brown e, tá ligado? Com o Kamal, assim, vamos ver o que que sai, assim, com o Marechal e tal. Depois que eu fui conhecer os gringos. Primeiro, o meu bagulho foi rap nacional, depois que eu fui conhecer os gringos e tal. Então, acho que também se explica, assim, um pouco de por que que determinadas coisas demoraram pra entrar na nossa cabeça, porque a gente também tava muito fechado numa parada. E aí, depois a gente teve esse momento que os gringos, né, a coisa pareceu ficar muito gringa. E agora, de fato, também parece um pouco estar muito gringa, mas ao mesmo tempo em que muita gente só ouve as coisas daqui, né? É louco, mas eu acho que rolou uma globalização da estética, assim, do bagulho, né? Pô, anos 2000 era só DVD Black total. Nossa, total. Nossa, era só Black Charm. É. Tá ligado? Onde você ia, era isso. Tipo, teve a época que era só espaço rap, aí a época que logo depois veio Black total, em todo lugar. Black total, mano. Kermessinha, kermessinha de quebrada, só Black total. Nossa, Econ pra caralho, tocando em todo lugar. Nossa, é verdade. Era doideira. Volta nisso, você falou, parecia que tava muito americanizado. É. E aí, hoje, eu vejo muito mais. Eu lembro quando eu comecei a ver todo mundo escutando muito rap nacional. Pô, Castelos e Ruínas, o PK ali. Sim. Solicídio, né? Como você falou, foi um ponto muito chave, assim. Acho que muita gente pode discordar disso que eu acho, da minha opinião, mas eu acho que Solicídio foi, tipo, um milestone, assim mesmo, tá ligado? Foi, foi, mano. Foi um divisor de águas, tá ligado? Ainda mais pra colocar o holoforte, tipo, existe outros estados que fazem rap. Exato, exato. Aí tem o Freud, que também vem nessa geração, que é muito bom. Não quer dizer que lançou Solicídio, aí agora passou a existir um novo rap. Não, já existia, mas aquilo foi um chamariz pra que as pessoas passassem a prestar atenção em outras coisas, tá ligado? Exatamente, mano. É, aí agora a gente vive um momento, por exemplo, que o trap domina e é muito louco como o trap trouxe e tornou gigantes, principais artistas do país, talvez, artistas que são totalmente fora do eixo Rio-São Paulo, tá ligado? Sim. Artistas que são do Ceará, artistas da Bahia, tá ligado? Trouxe os caras e colocou, mano, esses aqui são dos principais que a gente tem, tá ligado? Tem muitos artistas do Rio, né? Acho que o Rio também manda muito no bagulho de trap, assim. Sim. Mas, pô, a gente tem o Matuê, Teto, tá ligado? Os caras que são totalmente fora do eixo do bagulho, o próprio Baco, né? E isso aí é importante pra nossa cultura, mano. É importante, o Brasil é muito bom. E por tradição também, Rio de Janeiro e Bahia sempre tiveram uma grande contribuição pra música brasileira, saca? E aí no rap a gente ficar fechado em São Paulo, de certa forma, a gente só perde. Então quando você começa a olhar pra outros lugares, você só tende a ganhar, mano. A cultura enriquece, o jeito de fazer música enriquece, o jeito de fazer rima enriquece, as batalhas. Olha como as batalhas estão rolando agora, mano. Olha o mar de monstros já no Espírito Santo, tá ligado? Isso é incrível, a gente só tem a ganhar com isso. É, volta no que você tá falando desde o começo, né? Somar, né? Tá todo mundo aí pra somar. Exato, mano. É isso. E é legal pensar que, você falou, pô, Bahia e Rio de Janeiro sempre contribuíram muito pra música, só que o rap ele veio com esse conceito que nasceu nos Estados Unidos e veio pra cá. E assim que o Brasil tomou conhecimento, aí tendeu pros lugares onde naturalmente já efervecia a música brasileira, né? Sim. Muito foda, muito foda. E aí eu acho que isso é importante também pra você criar uma variedade de estilo, né, mano? Igual nos Estados Unidos. Se a referência é os Estados Unidos, porque foi lá que o bagulho nasceu, você tem um estilo em Nova York, você tem um estilo em Los Angeles, você tem um estilo em Atlanta, você tem um estilo em Detroit, você tem um estilo em Chicago, tá ligado? Então quando você permite, né, permite entre muitas aspas, porque eu também não acho que, embora acredite que durante a história teve muita gente que fechou muita porta pra muita gente, mas eu também não acredito que tava na mão de uma pessoa essa chave, saca? Mas quando o público e os artistas que estão no eixo começam a prestar atenção nas outras coisas, você permite que esses estilos aflorem, tá ligado? E aí você tem uma característica que você só vai ter no rap de Salvador, uma característica que só vai ter no rap de Porto Alegre, uma característica que só tem no rap de Brasília, que isso sempre teve, né? Sempre teve, o rap de Brasília sempre teve um estilo próprio, assim, tá ligado? Quando desde Didi Jamaica, que Descanso em Paz, o GOG, Guindarte em 2.1, já tinha uma característica, assim, tá ligado? Brasília sempre foi um lugar que ditou um ritmo de fato, assim, né? Literalmente, tá ligado? E aí o estilo de São Paulo é diferente do estilo do Rio, mano, porque as coisas são diferentes, você vê o mundo de outro jeito, tá ligado? Quando você sai e só vê prédio é uma coisa, quando você sai e você vê um morro de um lado e os boys do outro, e ali tem uma praia, é outro também, tá ligado? De você sair, tá tudo cinza, e aí uma favela de um lado e do outro lado só prédio, é uma coisa. E a única água que você vê é do Rio Tietê e do Pirreiros, tá ligado? O seu rap fica, a sua arte, ela é influenciada pelo meio. Eu acho louco, inclusive, que no doc do Racionais, tá ligado? Dá um spoiler aí pra quem não viu, porque quem não viu ainda... Ah, quem não viu tá atrasado, né? Pelo amor de Deus. Sem vergonha. Quando o Brau fala que ele... Quando ele compôs ali o Nada Como Um Dia Após O Outro, que ele começou a ir lá pra beira da represa nos dias que não tinha ninguém. Falou, comecei a fazer o contrário, ia pra beira da represa quando não tinha ninguém. Tava chovendo, ia pra lá, parava o carro, ficava lá fumando e pensando, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado? Isso é um bagulho de uma sensibilidade absurda pra mim, artística, assim, super aflorada, assim. É um bagulho de um artista mesmo, que tá atrás da arte, saca? E essa é a paisagem que inspira aquele disco. Olha como aquele disco soa. São Paulo pra caramba. Nego Drama, São Paulo pra caramba. Quebrada de São Paulo pra caramba. Acho que se explica muito, assim, como esse disco bateu. E ao mesmo tempo que é Quebrada de São Paulo, ele conversa com as outras quebradas, saca? Brasil afora. Só que aí quando você vê o cara de outro lugar, quando você vê o Orochi fazendo um som no Rio lá hoje, você fala, mano, isso é Rio. Isso soa Rio de Janeiro, tá ligado? Tem... Olha, sente a maridinha, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu tive esse sentimento de tipo, caralho, isso aqui é muito Rio de Janeiro, foi 021 do Planet Ramp. Sim, mano. Nossa, esse som, mano. Eu nunca tinha ido pro Rio e eu falava, caralho, parece que eu tô no Rio, mano. E aí quando você vai pra lá, quando você vai pro Rio de Janeiro e você dá um rolê ali na Lapa, você fala, mano, entendi tudo, entendi tudo, tá ligado? Isso é um bagulho louco. Então é você permitir que o Brasil te inspire mesmo, tá ligado? Se ouve o rap do Rapadura, é uma coisa, tá ligado? Rapadura e Dom L, ambos são do Ceará, mas são de regiões diferentes, com ideias diferentes. E aí você ouve o rap do Rapadura e ouve o rap do Dom L, cada um expressa um Ceará diferente. E você fala, mano, esse bagulho é riqueza, mano. Exatamente, mano. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Transcrição e Legendas Pedro Negri